Lua do Carmelo, videira florida esplendor do céu, Virgem Maria, doce Mãe sempre virgem, Aos carmelitas dai vossas graças, ó estrela do mar, Aos carmelitas dai vossas graças, ó estrela do mar. Querido paroquiano, devoto e amigo da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, estamos iniciando o mês de julho, o mês da nossa padroeira. O nosso paroco, Frenteago, tem um grande convite a fazer a todos vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação. Tenho dois convites, o primeiro não deixe de nos acompanhar pelas mídias do Facebook, Youtube e Instagram da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Durante todo este mês de julho, iremos ter uma programação especial para você, devoto de Nossa Senhora do Carmo. O segundo convite é para participar pelos meios de comunicação da novena em honra a nossa excelsa padroeira. Iremos iniciar no dia 7, às 19h com a recitação do Santo Terço e às 19h30 Santa Missa. Dia 16, teremos cinco missas aqui na Basílica, às 7h30 da manhã, 10h da manhã, meio dia, 4h da tarde e às 19h30 a Missa Solene. Não deixe de acompanhar, de participar e rezar junto conosco, pelo Facebook e pelo Youtube da Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Se você ainda não conhece o nosso Facebook, vai lá, curte o nosso Facebook. Se ainda não se inscreveu no Youtube, vai lá, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações. Que Nossa Senhora do Carmo, a excelsa Rainha e Padroeira do Carmelo, te abençoe e te conceda as graças que mais necessita. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.